Tem alguém com saudade de forró aí? Tem alguém com saudade de criaça, vai ter São João mais caracal na sua casa. Dá-me mais pra ir com a gente! Ei, ei, ei! Vai ser com a gente! O meu São João que se anda diferente, vai ter cultivo é muito gente dançando. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Cada casal que é dançando no seu mar, o São João deste ano vai ser ritual. Cada casal que é dançando no seu lar, o João na internet no ar é habitual. Alavante pra boa, na rir pra eu, turma o teu canto e a dança do nosso filho meu. Vou estar de boa, é saudade de criaça, vai ter São João mais caracal na sua casa. Vou estar de boa, é saudade de criaça, vai ter São João mais caracal na sua casa. Ei, ei, ei! 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 Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! As bandeirinhas penduradas atrás da rede, o sinal que vai subir no cara de fundo e o balão. Alavante pra boa, na rir pra eu, turma o teu canto e a dança do nosso filho meu. Vou estar de boa, é saudade de criaça, vai ter São João mais caracal na sua casa. Vou estar de boa, é saudade de criaça, vai ter São João mais caracal na sua casa. Vou estar de boa, é saudade de criaça, vai ter São João mais caracal na sua casa. Vou estar de boa, é saudade de criaça, vai ter São João mais caracal na sua casa. Alavante pra boa, é saudade de criaça, vai ter São João mais caracal na sua casa. Ei, 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 ei! Vou estar de boa, é saudade de criaça, vai ter São João mais caracal na sua casa. Um avante pra eu, turma o teu canto e a dança do nosso filho meu.